É meu filho, esse pé da garoba aí tem uma história muito bacana Eu caí de cima daquele gás, esse pé da garoba aqui, ó Esse da casa, esse da casa, primeiro não Esse segundo aí, eu enganchei naquele pole, naquele gancho ali E disse que levou não sei quanto, a casa de Zeraújo aí, tá vendo aí, ó Esse pé da garoba aqui, eu disse que caí lá de cima Esse aqui do lado da casa É, esse do lado da casa Esse daqui Esse aqui, esse Esse, esse aqui Que eu caí daí de cima, fiquei enganchado no pau Aí pegou na minha virilha e levou seis pontos É mesmo? Meu Deus Seis pontos Aí ia perdendo, na virilha mesmo Entre uma coisa e outra, ainda que a gente não pode dizer o nome, né? E se o senhor tinha quantos anos de idade? Esse eu tinha mais ou menos uns 16, 14, 13 anos, 13 anos de idade Ah é? É E se o senhor veio visitar alguém? Não, eu morava ali e vinha esperar meu pai que vinha da feira Que ele vinha naqueles carros antigos, naqueles mistos antigos Que esse meu pai que é seu avô Aí eu vim esperar ele aqui E aqui tinha morado na Margarela Que era minha madrinha Zé Ribeiro E eu vim aqui e ficava sentado em cima daquele pau ali Esperando que eu venha quando o misto descia no alto que tem ali na frente Entendi Entendeu? E seu pai continuou com a feira Aí meu pai com a feira Aí aqui morava Barroso Depois de Barroso morou Zeraújo morava aqui em frente A casa de Zeraújo é essa aqui, Márcia Tá vendo ali, ó Nunca tirar ela daqui E ali embaixo, aquela região ali, morava João Andrade João Andrade Ali, Bendito Barreira Entendeu? João Andrade mora ali embaixo E o seu vinho ali, o caminhão vinha por aqui? Hein? O caminhão vinha por aqui O caminhão vinha por essa estrada aqui Entendeu? Aqui, aqui eles trabalhavam como um armazém de fumo Contivação de fumo, fazer fumo de corda Não tem essa igreja A igrejinha, aqui uma igrejinha A igrejinha aqui Não tem essa igrejinha no meu tempo, pessoal Pra eu ser bem claro Vinha um lago aqui Um barreiro aqui chamado sapato Aqui? É, inclusive morreu umas duas pessoas aí afogadas ainda Aqui perto dessas pedras aqui, assim E aqui embaixo era pipiu Pronto, aqui tá assim Pipiu aqui, morreu Daqui vai para... Morador? Morador Isso aqui tudo era de ser moza Morava na barragem de Andaya Olha o pão do sol ali Maravilhoso aqui Isso aqui é quantos anos de idade? Quando caiu a dava? Uns 10, uns 10 a 12 anos Mais ou menos isso Mas você não tinha se mudado daqui por 6 anos? Não Meu zinho não me mudei Mas antes disso a gente voltava aqui Entendi Antes disso a gente voltava aqui, entendeu? Aqui morava... Aqui morava... Aqui morava... É... Joãozinho Andrade Márcia Eu morava aqui, ó Aí fui morar naquela casa Ali morava minha tia Naquela... Tia Rita Morava onde nessa casa aí? Que hoje tem 92 anos de idade Tá viva ainda? Tá viva A sogra de... De Chico da Ambulância A sogra de Chico da Ambulância, né? É... A sogra de Chico da Ambulância Morava nessa casa aqui Casinha aqui? Nessa casinha aqui, velho Entendeu? Ah, sim Aqui tudo era gave Aqui não tinha nada Aqui tudo era gave Essa parte aqui tudo era gave E aqui é obra de asfalto Que o governo do estado tá fazendo Aqui é obra de asfalto Que o governo do estado tá fazendo Daquele pé de pau ali Eu vou pôr do sol ali Pronto, esse aqui é o cocô Calculo, calculo Que de lá daquele pé de pau Cadê o foco? Lá daquele pé de pau Eu via quando Eu lá daquele pé de pau Eu ficava em cima dele Eu via quando o misto Lá do pé da garoba Quando o misto apontava aqui Aí eu sabia que meu pai vinha Entendeu? Aqui eles costumam dizer Que aparecia um aledo Era um fenêmer? O que que era? Era um misto Misto tipo um Mas não era um misto não Porque era um bicho Tem uma cabine em cima Isso é peça Uma carroceria atrás É, carroceria atrás Eu sei A frente dele lembrava A frente de uma Kombi? Não A frente dele era A frente do caminhão Desse chavolê antigo Eu sei, uma arredondada É arredondada Então, lembra mais Uma Kombi gigante É, exatamente Lembra mais isso aí Mais uma Kombi Olha aqui Hoje tá desse jeito Essa situação aqui Tá bom? Maravilhoso Graças a Deus Tô feliz demais Tô muito feliz Tô tudo bem E se o senhor Caiu com quantos anos? Caiu com seis anos Oito anos mais ou menos De idade eu tinha Oito a dez anos Eu caí de cima E seis pontos Que eu levei Ainda tem essa marca Até hoje Com sessenta E sete anos Ainda tem essa marca aqui Não quebrou nem osso não? Não E ia acabando os bichinhos Eu sei Entendeu? Graças a Deus Tô contando a vitória Glória a Deus E saúde pra gente Paz e Jesus Na vida da gente Que é o que importa A vida da gente é Só quem sabe Definir ela É Jesus Cristo E mais ninguém É verdade Tá tudo bem Disso aqui hoje Tudo desse jeito aqui Eu vou encerrando E agradecendo a Deus Por mais um dia de vida Por mais um dia de vitória Que Ele nos deu E por mais um dia de vitória E por mais um dia de vitória Que Ele nos deu E por mais um dia de Jesus Cristo Obrigado Jesus Pelo meus filhos Pela minha família Por mais um dia de vida Pelo ar que respiro Pelo fogo de vida Por tudo Jesus Que Deus nos dá A tua cabana E agradecer a Deus Pelo auxílio que eu tenho Aqui o lado deles Aqui Você acha que eu não já falei Não? Eu já falei tudo Graças a Deus